Eita caramba! Fala Família Rex! Caramba, meu irmão, que bagunça é essa, velho? Caramba, meu irmão! Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série Kaiju Universos, Universo Kaiju e eu tô aqui com o rei, o poderoso rei ignorar! É, Família Rex, quem me segura? Quem me segura? Ninguém me segura, Família Rex, ninguém, deixa eu melhorar essa luz aqui, tá escuro, mas as criatugas estão me atacando, os godzillas estão me atacando, e eu vou atacar também, Família Rex, eu tô apelão, eu tô apelão, hoje eu vim pra apelar mesmo, Família Rex, olha pra ali! Eita caramba, eu não consegui atacar! Meu Deus, calma, e acalme os nervos de vocês, porque eu estou de volta! É, Família Rex, o poderoso rei! Eita caramba! Boa garotinho, boa garotinho, e se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, Até porque, as séries do canal Egan Rex, eu acho que é boa, Família Rex, eu não posso falar por vocês, mas, eu acho que é legalzinha! Então, eu gostaria de deixar alguns salves aqui, deixa eu olhar aqui no telefone, o nome dos inscritos que pediram salve hoje, hoje é sábado, Família Rex, dia de salve, E vocês sabem que vocês tem moral, vocês tem moral, então deixa eu dar uma olhadinha nos nomes aqui, deixa eu ver, Família Rex, deixa eu ver, Eu gostaria de deixar um salve aqui, para o Gabriel Ramalho, tem também aqui, deixa eu ver quem, caramba, cai na água, sobe, sobe garotinho, sobe garotinho, Eu gostaria de deixar um salve aqui para o Murilo Ferraz, o Luiz Felipe, o Breno Gamer, o João Vitor, Miguel Nunes, Felipe Gamer, de novo, caramba, apareceu duas vezes, ah não, foi o Bruno, João Pedro Codego, Codego? É, Arthur Kaique Macilo Antunes, tem também o Rafael Carvalho, Família Rex, eu falei o nome de alguém errado, me perdoe, velho, Me perdoe, meu Rex, porque as coisas vão começar a pegar fogo por aqui, Família Rex, pode ter certeza, Segura o barco, porque temos que farmar, Família Rex, qual é a questão? Eu tenho que farmar para conseguir pegar criaturas mais fortes, Mas por enquanto que a gente não consegue, a gente vai atacando algumas daqui do alto, e tentando sobreviver, infelizmente eu estou sozinho hoje aqui, Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver se eu consigo atacar alguém daqui, caramba, estou me atacando, meu Deus, Caramba, ele já me atacava ali, Família Rex, ó, me atacava seguramente ali, vamos embora, vamos subir, eu quero achar que ele atacou, Se eu achar que ele atacou, é bem legal, agora, se eu não achar, fica difícil, caramba, Família Rex, vamos embora, E se você é inscrito, prepare-se, ó, estou me atacando do céu, como é que esse bicho está voando aqui, Família Rex? Me explica aí, meu irmão, como é que você voou? Me explica, garotinho, explica para o pai, como você voou, eu quero saber, como você chegou aqui, me explique, Caramba, ele está se preparando para me atacar, está se preparando para me atacar, Família Rex, ó, e o ataque não consegue chegar nele, Caramba, vamos embora, Família Rex, o ataque dele é mais forte que o meu, bota forte isso, Família Rex, ó, tem um lendário ali, Caramba, velho, as coisas estão difíceis para mim, Família Rex, ó, deixa eu ver, eu tenho o ataque 3 aqui, vamos testar nossos ataques, chute, Velho, eu estou caindo toda hora, não sei porque eu estou caindo ainda, mas eu estou caindo, Família Rex, ó, vamos tentar ir para a batalha, Vamos tentar para a luta, ou então pelo menos farmar aqui um pouco, ó, vamos tentar ir farmando um pouco, conseguindo um pouco de G-Cells, Até porque para eu poder evoluir, Família Rex, eu preciso da G-Cells, então, vamos embora, vamos farmando, farmando devagar, Se alguém quiser entrar aí e falar aqui com o Miran Rex, deixa aí nos comentários, vamos seguindo em frente, Deixa eu ver aqui como é que está aqui, Família Rex, nos comentários da galera, velho, eu acho que ninguém nem sabe que eu estou aqui, Galera nem me conhece, eu acho aqui, Família Rex, se você sabe que é o Miran Rex aqui no Kaiju Universo, Deixa eu deixar nos comentários, só tem uma galerinha ali, deixa eu dar um ataque aqui, Família Rex, só para não dizer que eu não ataquei ninguém, ó, Boa garoto, boa garoto, boa garotão, boa garoto, ataca, eliminei, eu vou eliminar, eliminei, Ah, garotão, bonitão, adeus, dê tchau, porque eu sou o matador, Família Rex, eu chego só para bagunçar, Daqui a pouco ele me dá uma pancada aqui, Família Rex, que eu caio, eu já estou até vendo, ó, Vamos embora, vamos aproveitar, Família Rex, que eu peguei aqui a toguinha, caramba, Vamos embora, ele me deu uma pancada ali que quase acaba com o rei dos monstros, Vamos embora, Família Rex, vai, 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 eu não estou entendendo porque eu não estou conseguindo voar, Família Rex, Assim tão fácil, ó, estou demorando muito para voar e estou perdendo, vou morrer daqui a pouco aqui, ó, Ó, porque eu não estou sabendo como é que faz para eu voar, é para mim estar voando aqui, ó, ó, Errado, Família Rex, isso está errado, meu irmão, é, isso está errado, é para mim estar voando antes, galera, Mas se eu conseguir escapar, conseguimos escapar, Família Rex, na hora certa, na hora exata, Tóquio, Tóquio é o local mais temido aqui até, pelas guerras, batalhas, meu nível não está muito bom, Eu estou com 17.000 G7, 17.200, então eu não estou, eu acho que eu estou no nível level, Eu nem sei que level eu estou aqui, Família Rex, mas eu não estou no level muito alto não, Eu estou no level 30, não é muito alto não, Família Rex, aqui é bom para farmar, ó, Eu posso farmar aqui um pouquinho, vamos farmar um pouco aqui, vamos farmar um pouquinho, Se alguém me atacar eu caio fora, vamos farmando, Família Rex, vamos embora, E se você não é inscrito no canal e está chegando agora, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe nossos vídeos E vamos embora, porque a guerra aqui vai ser sinistra, eu estou tentando pegar uma criatura mais forte Vamos fazer assim, eu vou juntar G-Cells, para vocês participarem da gameplay comigo, então eu vou juntar G-Cells, Eu vou marcar o dia do vídeo, que eu vou jogar Roblox, caio universo, e aí vou esperar vocês escolherem a criatura que a gente vai comprar Quando vocês escolherem, a gente compra, o que é que vocês acham? Então, Família Rex, eu acho isso uma boa ideia, mas eu preciso da resposta de vocês, já tem gente que aí não ia atacar ali, mas é normal, Família Rex, ó Ó, vambora, vamos descer, ó, Meka, caramba, vou atacar também, meu irmão, calma aí, garoto, ó, deixa eu atacar o Meka também, deixa eu ajudar aqui, ó Ô, Mekazinho lindo, meu garoto, não me ataca não, Meka, não me ataca não, garoto, eu sou do bem, eu sou do bem, garoto, eu sou do bem, eu acho que eu sou do bem, quem é esse? Caramba, será que é amigo ou quer me pegar, Família Rex? Eu não tô conseguindo ver o que ele tá falando ali, mas... Se for inscrito, eu tô alegre, se for inscrito, eu tô alegre, ó, deixa eu dar um pulinho aqui pra ver se é inscrito É, Família Rex, ele não me atacou não, pelo menos isso, se é que não me atacou, ele é um inscrito, Família Rex Tomara que sim, meu irmão, tomara que sim Ei, tô atacando ele, não, 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 pera aí, calma aí, garoto Ele me proteger, agora ninguém vai atacar ele não Calma aí, segura o onda aí, segura o onda aí, segura o onda aí Segura o onda aí, segura o onda aí, segura o onda aí Segura o onda aí, vambora Deixa ele, deixa ele, eu ataco, eu dou pra ser, Família Rex Ó, ele tá sobrando pra mim, ele tá sobrando pra mim Tá sobrando pra mim, meu irmão Vambora, não tô nem aí, Família Rex, se cair, caiu, se cair, caiu Vambora, vou atacar, como é que tá atacando? Eita, se cair, caiu não, Família Rex, tô quase caindo aqui Vambora, vamos seguir em frente Eita, ele tá prato que é de mim Que isso, meu irmão, pra que essa ignorância? Não precisa disso tudo, não Que isso, Família Rex? Que isso, meu irmão? Pra que isso, garoto? Não precisa disso Mas vambora, vamos ver com quem a gente vai jogar agora e vamos seguir em frente, Família Rex Três dias depois Haha, Família Rex, agora eu entrei de Xim Xim, Godira Vambora, Família Rex, o Xim não é tão forte, claro que não Mas é que eu tô com mais level Eu tô no level 42, se eu não me engano, é 42 com ele, e vai ser difícil eu chegar em level Mas ó, tem outro Xim ali, ó, apanhando Não Será, Família Rex, eles tão juntos? Não vem me bater não, galera Não vem não Caramba, a galera já quer me dar pau, Família Rex, ó Ó, toma na caixa Toma na caixa, pelo menos isso, Família Rex Pelo menos Xim eu bato Toma na caixa, toma na caixa Ai, meu Deus do céu Haha, eu tô meio apancado ali Ali é malvadeza, Família Rex Aí é malvadeza, ó Aí é muita malvadeza, meu irmão, ó Vou jogar uma cusparada deles aqui, Família Rex, ó Aí eu também vou na malvadeza Me bateram, eu também bato, Família Rex, vambora Vamos escapando aqui, por enquanto, de Xim Ó, deixa ele tá Eita, tá vindo atrás de mim Não vem atrás de mim não, irmão Não vem atrás de mim não, irmão Vá atrás do outro lá Boa, cara, eu vou usar a inteligência, Família Rex Agora eu vou usar a inteligência, meu irmão Deixa eu ver se eu consigo acertar eles daqui Ah, velho, não consigo abaixar a cabeça, Família Rex O ruim é esse, ó Não dá pra abaixar Vambora, mas se não dá pra abaixar A gente ataca do mesmo jeito daqui, Família Rex, ó Toma, garoto Toma, garoto Toma, garoto Toma, garoto Eita nóis E bate e sai Bate e sai De novo De novo Eu vou roubar a mataça do cara ali, ó Ó Bati de novo, sai Vambora, vambora De novo, de novo, de novo Carrega, carrega Vá, garoto Vá, garoto Vá, garoto Eu vou morrer, Família Rex Já tô até vendo, ó Vixe, é meio ataque aí É meio ataque É meio ataque Meu Deus do céu Calma, garotão Velho, se doeu ali, ó O Godino se doeu pelo outro Que malvadeza, meu irmão Ninguém gosta de mim aqui hoje Ninguém pra ajudar o Irã Rex Mas eu vou atacar ele, Família Rex Ele me atacou Ó lá, eu vou descontar, tá vendo? Agora vambora, Família Rex Antes que ele me pegue Ele tá vindo Vambora, meu Deus do céu Eu preciso de ajuda Inscritos Que isso, garotos Ajudem, Irã Rex A se livrar dos ataques Eu tô sozinho Sozinho é complicado aqui Família Rex, vocês sabem Quem joga Universo Caju Sabe como é complicado Sozinho ali Não consegue subir Ele tá ali, ó Família Rex Só na moita, ó Ó, ó Querendo vir, ó Deve estar uma pá de comentários Quem é esse cara, meu irmão? Vambora, ó Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer ele vir Família Rex Vambora Eita, nós A resenha é boa, Família Rex Ó Ele já sumiu Ele deve ter trocado Família Rex, ó Ó Vou pegar no flagrante aqui, ó Vou pegar na meiuca Vou pegar na meiuca Eu tô assim, Família Rex, ó Eu pego na mão a deda Eu pego na mão a deda Eu pego na mão a deda Eita, nós Demorou demais, Gregor Eu tô conseguindo ver ele daqui, ó Demorou demais, meu parceiro Ai, meu Deus do céu É muito engraçado isso aqui, viu É só pra dar risada, Família Rex Só pra dar risada Acabou o ataque dele, agora é o meu Ó Agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu Agora é o meu, garotinho Vem, garotinho Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima, vem pro pau, vem pro pau Vambora, vem Vem Eu já desci, Família Rex Eu sou rápido demais, ó Já deu um perdido nele Já deu um perdido O bom do Tim é que ele é muito rápido na água Ele é rápido em todos os locais, ó Vambora, vambora Vamos tentar dar uma guaribada nele, Família Rex Vamos tentar dar uma zero nele Vamos tentar dar uma volta aqui E pegar ele por trás Vamos nessa, Família Rex Caramba, as coisas estão complicadérrimas aqui pra gente Mas é isso, Família Rex Tá bom, ó, vou atacar daqui já, ó Daqui se eu acerto Vamos ver se eu acerto aqui Eu acerto Eu acerto Eita, caramba Vambora, Família Rex Eu acho que eu meti com aquele atu errado Eita, tá roubando ataque ali Tá roubando ataque ali Vambora, daqui de novo Vai Vamos pegar Pega bonito na cabeça Só dou pra na cabeça, Família Rex Meus ataques só esses na cabeça, meu irmão De novo, de novo Ó Explosão Meus ataques só é assim, Família Rex Pra pegar mesmo, ó Rapaz, agora eu tô atacando errado Ó A galera tá morrendo de comentar ali, ó Vou atacar aquele pequeninho Ei, morreu Pequeninho morreu, pequeninho morreu, pequeninho morreu Ele tá virando aqui de mim, Família Rex Vambora, vai, 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 garotão Vai, garotão, vai, garotão Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Eu sou veloz, eu sou veloz O meu bom é que eu sou muito rápido, Família Rex Tchau, garotão Aqui é veloz e furioso Vambora, Família Rex Vamos seguir em frente Vamos farmar Vamos conseguir Gessels E pegar criaturas mais poderosas Vambora, Família Rex E se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Compartilhe nossos vídeos E vamos nessa, Família Rex Até o próximo episódio Quem sabe Um beijo pra todos Tchau, tchau